Olá, eu sou a Bruna Marque e você está no canal Descomplicando o Inglês Jurídico. Bom, hoje a gente vai falar então sobre o Descomplicando Pra Mim número 2, é uma pergunta da Adriana. Ela tem algumas dúvidas em relação a algumas situações muito comuns, infelizmente, que estão na mídia e ela preparou esse vídeo pra gente. Vamos dar uma olhada. Bom dia, Bruna e Adriana, tudo bem? Eu tenho lido e ouvido expressões com relação às denúncias de assédio em Hollywood, como sexual misconduct, sexual harassment, sexual assault, rape. E eu gostaria de saber quais são as semelhanças e as diferenças em relação à lei brasileira. Nós que trabalhamos como intérprete temos que ter essas expressões na ponta da língua, certo? Eu vou colocar essa questão pra você sobre a hashtag Descomplicando Pra Mim. Obrigada. Adriana, obrigada por enviar o vídeo. A sua dúvida, com certeza, é de muitas outras pessoas. Como tem vários detalhes, eu fiz umas anotações hoje pra ter certeza que eu não vou esquecer de nada. Bom, vamos lá. Pra começar, existe uma expressão que não é jurídica, mas abarca todos esses crimes sobre os quais a gente vai falar hoje, que é sexual violence. Então, ele é o famoso termo guarda-chuva, ou seja, um termo geral que abriga aí os termos específicos. A Adriana perguntou de sexual misconduct e sexual harassment. Elas são expressões sinônimas, que aqui no Brasil significam, então, assédio sexual. A definição de assédio sexual, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, guarda alguns detalhes. Então, por exemplo, só é considerado assédio sexual quando há uma intimidação, ou seja, por exemplo, cantadas, insistentes, ou até mesmo toques, enfim, não consentidos, obviamente, entre uma pessoa e o seu hierárquico, ou seja, quem tá acima dessa pessoa num cargo hierárquico. Isso acontece, por exemplo, então, com uma funcionária e o seu chefe, com uma aluna e o seu professor. Quando isso acontece entre colegas da mesma hierarquia, já não é mais assédio sexual, tem que ser enquadrado de uma outra maneira. Então, sexual harassment, sexual misconduct, assédio sexual, toma cuidado aqui, então, com a definição. Antes de prosseguir com as próximas expressões, eu tenho que lembrar o seguinte. Aqui no Brasil, a gente tem o código penal, que é único para todos os Estados brasileiros. Nos Estados Unidos, eles têm vários códigos penais, um por estado, porque os estados lá têm muita independência. Então, tudo que eu falar aqui no vídeo tem aí um sentido geral, e se você tiver que trabalhar com texto ou com um evento de um estado específico, vai lá e procura na legislação específica, tá? Vamos seguir, então, aqui. Aí ela perguntou o seguinte. Rape, sexual assault. Eu vou dar mais dois sinônimos para vocês. Então, a gente pode falar rape, sexual assault, sexual abuse, sexual battery. Então, depende aí da legislação do estado. Esses quatro termos são usados, então, para descrever o estupro. Eu acho que é isso, então. Toma cuidado aí com os estados dos Estados Unidos, porque tanto a legislação e o conceito variam um pouco, quanto a terminologia. Então, vamos lá. Sexual misconduct, sexual harassment é o assédio sexual. Tem que ter aí uma relação de hierarquia. Rape, sexual assault, sexual abuse, sexual battery. A gente pode traduzir como estupro. Se você quiser receber alertas de novos vídeos, é só se inscrever no canal, clicar no sininho. E também estou esperando aí a sua pergunta ou sugestão de vídeo pro Descomplicando pra mim. Te vejo logo, logo.